Música No Brasil existem mais de 130 milhões de animais de estimação. O mercado pet brasileiro é o terceiro do mundo. Fica atrás apenas dos americanos e ingleses. Em 2016, o faturamento passou dos 18 bilhões de reais. Um aumento de quase 5% em relação a 2015. De olho nesse mercado, há seis anos, uma família carioca descobriu nesse mercado pet uma oportunidade de negócio. O que começou com coleiras e medicamento, hoje se transformou numa grande fábrica de imóveis para lojas pet. Então, a empresa Alfa Porto, ela iniciou em 2012. Em 2012, nós começamos fabricando peitorais e depois entramos no segmento de acessórios e medicamento veterinário. E ao longo da nossa trajetória, nós entramos no ramo também de fabricação de imóveis. Onde deu-se o início, começamos a fabricar e vimos que o produto que nós vendíamos, que nós fabricávamos no início, não estava dando aquele resultado que esperava. E, de repente, tivemos a ideia de fabricar e montar lojas de pet shop. Foi onde tudo começou. E em 2014, nós começamos a produzir e fomos produzindo, fomos criando novidade. E hoje nós temos uma grande massa de imóveis exclusivamente para pet shop. Montamos loja em todo o estado do Rio de Janeiro, desde Angra do Reis até Campos. E temos uma clientela vasta aí, abençoada no nosso estado do Rio de Janeiro. Há um ano, a família montou um novo espaço para expor parte das peças produzidas. Entre armários, comedouros e porta-sementes, são mais de 100 modelos de imóveis para pet shops. Nós temos para mais de 100 itens de imóveis, de modelos, aqui na Alfa Porto. Nós temos das prateleiras ao balcão de atendimento, expositor de ração do mais simples ao luxo. E temos também aí vários modelos que podem chegar de acordo com a sua loja. Fazemos a sua loja de acordo com a sua necessidade. Para produzir até 300 peças por mês, a empresa conta com uma fábrica, 14 funcionários, mas é com atendimento personalizado e soluções que atendem as necessidades de cada cliente que os empresários se destacam. Hoje nós temos esse diferencial da Alfa Porto, que muitos dos nossos clientes acabam nos solicitando essa visita, porque eles não querem algo padronizado, mas eles querem algo diferenciado para suas lojas. E é onde o Simval, que é o meu esposo, vai até a loja, tira as medidas, faz todo o design, os seus desenhos da loja, como o cliente quer, dá bastante sugestões para os nossos clientes. E passa, hoje nós temos um maior diferencial, que é o meu filho Douglas, que ele fez design e ele vem com a planta em 3D para o cliente, de toda a loja do nosso cliente. Isso o cliente fica super satisfeito, porque antes de ele ter a loja, ele já vai ver a sua loja pronta. A primeira coisa foi o atendimento, né? O pessoal é muito prestativo, você ter como conversar direto com o dono da empresa, isso é muito importante. E a qualidade dos móveis, né? Já há seis anos que a gente tem, o móvel continua novo, zero. E a gente procurou voltar a comprar com a mesma pessoa. O sucesso dos móveis para lojas PETs foi tão grande que a família vai expandir os negócios para outros estados. Hoje, como a demanda no Rio de Janeiro aumentou e também fora do Rio, em outros estados do nosso país, como São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Bahia, nós estamos pensando em colocar outras bases em cada estado, que também vem pedindo o nosso produto. E para ano que vem, nós estamos colocando a base em São Paulo para atender o público de lá. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma